No ano de 2010, quando foi oficialmente anunciado o final do congresso eucarístico de Brasília que o congresso seguinte viria a se realizar em Belém do Pará eu tomei justamente essa palavra vamos a Belém para ver o que lá aconteceu que aliás estava presente no congresso eucarístico anterior realizado em 1953 aqui na nossa cidade de Belém e eu fazia o convite para que as pessoas também em 2016 de 15 a 21 de agosto no ano do quarto centenário não só da cidade de Belém mas do início da evangelização da Amazônia acorram a Belém para ver o que acontece nessa cidade os pastores no evangelho que ouvimos agora foram a Belém conduzidos por um anúncio recebido dos anjos os anjos desapareceram e disseram que ali tinha acontecido algo muito importante uma alegria para todo o povo o nascimento do Salvador foram e encontraram algumas coisas muito importantes encontraram uma criança no colo de uma mãe uma cena que alguém podia dizer prosaica muito simples entre aspas sem grande importância eu pensei em fazer junto com vocês um apelo para que de novo nós valorizemos a cena da família olhando para Nossa Senhora de Belém e a sua imagem revela uma imensa delicadeza quando nós olhamos para a criança o menino Jesus nos seus braços com a cabeça recostada sobre o peito de Nossa Senhora penso que precisamos de novo fazer um convite ao afeto à família ao valor da maternidade ao valor da vida aí vale a pergunta se as pessoas virão a Belém em 2016 o que vão encontrar encontrarão famílias dignas e estáveis você sabe como é um grande desafio em nosso tempo voltar a cuidar da família e criar relações estáveis dentro dessa família qual é a crise da família onde está o grande problema da família não está na instituição familiar a crise se encontra no modo como essa instituição é cuidada quando abençoa o casamento quando abençoa o casamento eu costumo dizer vocês dois que se casam não tem por si mesmos um amor eterno para oferecer um ao outro quem tem este amor eterno é o próprio Deus e ele que pode oferecer este amor às pessoas daí eu quero fazer um apelo nessa festa de Santa Maria de Belém que as famílias sim procurem mais a vida da igreja a vida da oração que se encontrem mais com o Senhor comecemos nós a ir a Belém para encontrar Maria e um menino junto com ela os pastores que foram a Belém identificaram a presença do Salvador quando eu cheguei aqui hoje olhava na direção do forte do presépio o congresso eucarístico de 2017, de 16 17º congresso terá o seu encerramento com uma missa no dia 21 de agosto a missa em frente à basílica de Nazaré e a procissão do triunfo eucarístico que virá até aqui a praça da catedral e a bênção eucarística será sob o forte do presépio expressando o início dessa cidade e o compromisso de nós vivermos voltados para aquilo que vale foram a Belém Belém, casa do pão buscar Belém é buscar a igreja buscar Belém é buscar a eucaristia celebramos a festa de Santa Maria de Belém aqui em torno do altar da eucaristia vale para a família encontrar-se com Deus vale para cada pessoa encontrar-se mais com Deus vale para que a sociedade também acorra mais à vida da igreja para buscar aquilo que não passa aquilo que vale vamos a Belém encontraremos uma mãe com um menino nos braços encontraremos alguém que deu a resposta a Deus encontraremos a casa do pão encontraremos a eucaristia mas o outro pensamento os pastores saíram dali e contaram aos outros aquilo que viram o tema do nosso congresso eucarístico de 2016 será eucaristia eucaristia e partilha na Amazônia missionária e o lema eles o reconheceram no partir do pão um dos grandes desafios da Amazônia é que não poucas vezes nós mesmos que aqui vivemos somos daqui ou para cá viemos carregamos uma espécie de complexo de inferioridade tenho dito isso em vários ambientes muitas vezes nós achamos que somos só missionados quem vai nos dar as coisas quem vai oferecer quem vai nos dar de presente o que precisamos o congresso eucarístico quer virar o jogo o congresso eucarístico quer mostrar que essa nossa Amazônia que essa nossa Belém que o nosso Pará tem muito a oferecer inclusive para oferecer missionários para a igreja e para o mundo temos muito a oferecer se nós vamos hoje viemos a catedral para celebrar Santa Maria de Belém o que levamos daqui como os pastores a nossa vida conte as belezas que encontramos a nossa vida mostre que nos encontramos com Deus a nossa vida mostre a alegria da nossa fé a nossa vida mostre que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna só nele se encontra a vida verdadeira a nossa vida mostre as convicções de fé que o próprio Senhor plantou em nosso coração começando do nosso batismo que Deus nos conceda essa graça e essas convicções fiquem arraigadas em nossos corações passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal do nosso batismo Obrigado.